Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Hoje nós vamos mostrar especificamente 855-46-812. Nutrifértil, WhatsApp 985-69-5567. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774. Regis Oliveira. E olha aí gente, a Manu Matos, ela que é diretora do Dia Departamento de Inclusão de Aquiraz, nos mandou aqui um comunicado, convidando para a solenidade de alusão ao primeiro ano de implantação do Dia Departamento de Inclusão de Aquiraz. Na ocasião, serão entregues o primeiro lote de crachás das pessoas com deficiências e autista de Aquiraz. Vai ser dia 21 de junho, nesta terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, na Casa do Saber, Justiniano de Serpa, Manu Matos, diretora do dia, assessora de políticas públicas para as pessoas com deficiência em Aquiraz. Então tá aí o primeiro ano da implantação do dia. O evento alusivo será nesta terça com a entrega dos crachás de identificação com a presença das pessoas com deficiência e autistas de Aquiraz. Dúvidas ou mais informações? 859-9106-8537. 859-9106-8537. O evento vai ser na Casa do Saber, Justiniano de Serpa, nesta terça-feira, a partir das 8h30 da manhã. Recebimento do crachá será mediante a apresentação de um documento oficial com foto do contemplado e seu responsável. Informação aqui no Viver em Aquiraz.